O brilho nos olhos faz você se entregar para as coisas que te fazem feliz. Seus olhos brilham quando um gesto simples muda o resto do dia. Ou quando o todo é um só. E um só lugar é de todos. Nossos olhos também brilham, porque a gente sabe como é fazer aquilo que ama. Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. E um só lugar é de todos.